SESP, TJ, 2014, as empresas públicas se diferenciam da sociedade de economia mista, entre outros fatores, pela forma jurídica de constituição do seu capital social. Vamos lá galera, a primeira coisa que você tem que entender é o que? A forma jurídica que as empresas públicas e sociedade de economia mista se diferenciam. As empresas públicas, elas podem qualquer forma jurídica, ou seja, elas podem tanto SA como limitada, sendo que, eu até fiz aqui um esquema revoltando aqui, A empresa pública pode qualquer forma jurídica, e as SA, as sociedades de economia mistas, somente pode na forma SA. A empresa pública pode estar na forma de SA? Pode estar na forma de SA, não tem nenhum problema. O que não pode é SA estar na forma de limitada, por exemplo, isso é proibido. Então, um exemplo de empresa pública, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, mais conhecida de todas, Que é a forma de SA, que é a Petrobras. Mas a questão ainda traz outro ponto aqui, que é a questão da constituição do capital social, sendo que o capital da empresa pública é exclusivamente público. Eu deixei aqui, vou destacar para vocês, exclusivamente público. E da sociedade de economia mista, é público e privado, sendo que a maioria do capital, a maioria das ações, tem que estar na mão do poder público. Ou seja, 50% mais uma ação nas mãos do poder público. Então, galera, essa questão aqui, como diz lá no texto, as empresas públicas se diferenciam da sociedade de economia, entre outros fatores, pela forma jurídica? Sim. Recapitulando, a sociedade de economia mista, somente SA. As empresas públicas, qualquer forma jurídica. Pronto. Essa primeira parte está certa. Forma jurídica e constituição. E seu capital social? Isso mesmo. O capital social das empresas públicas é exclusivamente público. O da sociedade de economia mista é público e privado, sendo que a maior parte do capital tem que estar na mão do poder público. Valeu, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí